Você me encontra na vizinha, que o Fabinho vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai casar Na olhadinha na poupança, com os cabelos ela balança E me chama de amorzinho, querendo me provocar Na olhadinha na poupança, com os cabelos ela balança E me chama de amorzinho, querendo me provocar Agora vai casar, vai casar, vai casar Agora vai casar, vai casar, vai casar Você me encontra na vizinha, que o Fabinho vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai casar Na olhadinha na poupança, com os cabelos ela balança E me chama de amorzinho, querendo me provocar Na olhadinha na poupança, com os cabelos ela balança E me chama de amorzinho, querendo me provocar Ah, 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 ah Música